Aqui é o canal TV Jornalismo, as mortes que marcaram o ano de 2020, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião nos comentários, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o canal TV Jornalismo, as mortes que marcaram o ano de 2020 Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua opinião nos comentários Obrigado Obrigado Se você assistiu até aqui, muito obrigado Se inscreva no canal, deixe seu like e deixe sua opinião nos comentários